Seja bem-vindo à resolução da questão 69 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Considere a afirmação. Se fulano é guarda civil, então beltrano é policial militar. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação acima é... A primeira coisa que nós vamos identificar aqui é o conectivo. Nós temos um se então... Então nós temos uma proposição do tipo se P, então Q. Para fazer a equivalência tem duas formas. Ou você vai ter uma disjunção ou você vai ter uma contrapositiva. Como eu estou vendo que nenhuma das alternativas tem o ou, que seria pela disjunção, eu já sei que foi feita uma contrapositiva. Como que a gente vai fazer a contrapositiva? Nós vamos chamar essa primeira parte aqui de proposição P e essa segunda parte de proposição Q. Vamos negar os dois e inverter a ordem. Então negando aqui o Q, nós vamos ter o que? Beltrano não é policial militar. Então vamos procurar nas alternativas. Aqui tem Beltrano e aqui tem a negação. Temos duas que tem Beltrano, porém apenas uma tem a negação. Se Beltrano não é policial militar, então pulando, note que vai ter uma negação aqui também, pulando, não é guarda civil. A alternativa correta será a letra C. 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 Obrigado.